Ela me ligou dizendo que largou do namorado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Falou que o cara é chato, arrondente e enjoado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Que largou do mal um dia antes do noivado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Que sua felicidade é que eu tô sempre do seu lado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Ela também me disse que o cara tá internado Que a depressão é feia, tô com pena, tô coitado Que o zuiudo tá morrendo, que os seus dias tá contado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado O cara tá ferrado Ele merece uma sova, pedó é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato Ele merece uma sova, pedó é uma ova O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Falou que o cara é chato, arrondente e enjoado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Que largou do mal um dia antes do noivado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Que sua felicidade é que eu tô sempre do seu lado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado Ela também me disse que o cara tá internado Que a depressão é feia, tô com pena, tô coitado Que o zuiudo tá morrendo, que os seus dias tá contado O cara tá ferrado, o cara tá ferrado O cara tá ferrado Ele merece uma sova, pedó é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato Ele merece uma sova, pedó é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato O cara tá fu, zilado O cara tá ferrado Ai, 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 o cara tá fu, nha, nha O cara tá ferrado O cara tá ferrado O cara tá ferrado O cara tá ferrado Ele merece uma sova, pedó é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato Ele merece uma sova, pedó é uma ova Se ele tá com o pé na cova, é culpa do sapato O cara tá fu, zilado O cara tá ferrado Ai, 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 o cara tá fu, nha, nha O cara tá ferrado O cara tá fu, zilado